A glória que fez o que ninguém pode imaginar Você é o pregador e isso é tudo Só vivo pra você, não sou do mundo não A honra, a glória, a força E o louvor a Deus Venho levantar as minhas mãos É pra dizer que te pertenço ver E te pertenço ver Eu vivo pela fé E não vacilo Eu não falo, eu não tiro Eu sou de Deus, eu sou de Cristo Você mudou a minha história E vejo que ninguém pode imaginar Você acreditou que isso é tudo Só vivo pra você, não sou do mundo não A honra, a glória, a força E o louvor a Deus Quero levantar as minhas mãos É pra dizer que te pertenço ver Eu só quero descobrir que no deserto não me deixou morrer E nem se sair mais E com aquela mãe Quem não desiste Euändしまerna Eu não falo, eu não sei Eu não falo, eu não sou do mundo não Cancão especial Ele está legal Eu não falo, eu não sei É pra dizer que te pertenço ver Eu não falo, eu não sei Eu não falo, eu não sei Eu não falo, eu não sei E se eu te enganar O Senhor é Jesus Maravilhoso E o Senhor é Jesus E o Senhor é o reino E o Senhor é o reino Faz a morte E a vida E Cristo está me dando E Cristo está me dando E Cristo está me dando Aleluia Eu sou feliz Este é uma Atenção do amor Aleluia Eu tenho paz Eu tenho paz E o Senhor é o reino Aleluia E o Senhor é o reino 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 E deixo a liberdade, e deixo a fria, e deixo a fria, aleluia, eu estou feliz, que te amassem ao cantor, aleluia, eu tenho paz. E deixo a fria, e deixo a fria, e deixo a fria, e deixo a fria, eu estou feliz,